E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, amicis. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD. Então, bora lá reagir às batalhas. Porra, 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 porra. Faz entender que não é PS4, isso também não é PS5. Mas até parece um videogame que eu crio controle e passamente eu brinco. Então você já tá entendendo, mano, essa que é a siluação. Aperta o X pra esse feliz, pra ver se que vai dar improvisação. Talvez se vai dar improvisação, mas tá ligado que eu já decolo, rima e boa, falam, não preciso apertar o X. A minha vida lá eu não controlo, porque se eu for é 10, a sua rima é 5 e cê nunca tá no Super 11. É claro que cê não tá no FIFA, mas se tivesse a cartinha era bronze. Porque tudo que cê faz é baixo, e o seu overal é de fraco. Porque na batalha não há um lago, mesmo assim você se dá na pato. Enquanto eu jogo como um grão, sou como um próprio gato lá no São Paulo. Você prefere seu overal alto, eu sou um salato, porque eu sou um bucato. Mas você não disse que minha patinha era de bronze, que eu ali não merecia. Você sabe, mano, o meu overal é aquilo ali que me diferencia. Até porque, meu mano, você manda rima e aqui nós já nega. Você é bíblica, eu sou o Pipestreet. Ou nós ganha, ou sua perna nós quebra. Por que que isso tem a pena? O Pipestreet tem perna quebrada, eu nunca vi isso, eu não sei você. Ele tá falando assim, tá ligado, é meu bar, não vou falando. O que que foi, você tá no FIFA, mas a internet, ela tá gravando. Sim, o Pipestreet tem a perna quebrada, eu não sei se você já sido merece. Só que você sabe, tá vindo a rima da rima, agora a rima dele impletece. Você falou a rima, agora você já se esquece. Sim, o Pipestreet tem a perna quebrada. Se eu falo de rua, você não conhece. É, mas se era ruim, então não é do FIFA. Eu não tô entendendo esse cara, acho que a mente dele pifa. Mas se ele quer falar de FIFA, tá ligado que agora ele creme. Eu te mato, pum, pum, com latido, solução, videogame. Eu te mato, pum, 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 com latido, solução, videogame. Só que agora você já tem meio, parado, solução diferente. Cabelo branco e de um metro e meio. Aí eu foda. Aí você ocupa o papel, é porque o Pipa também é minha rua. A garrafa de coca parece o meu pé. Ué, ele quer falar que eu não pareço o Zuluzão. Sendo que o Zuluzão é inspiração, ele faz improvisação. Ele fala que eu sou o Zuluzão, mano, agora eu não me calo. Olha só quem tá falando, é a copa do Fael de São Paulo. Ué, bate pau. Ué, bate pau. E você vai falar que é o melhor rap que eu já ouviu. É o que eu já ouviu, só que meu parceiro, você é estranto. Realmente é o melhor rap que eu já ouvi, depois de todos os outros. O que eu já ouviu, meu parceiro. Por isso eu vou chegando, o Aki Oji tá latiado. É o pânico na floresta também com essa cara de arrombado. Não, não, cara de arrombado. Você fala que é dos outros, tá ligado. Que você é muito estudo, os que tava caçonara. Subir e assumir o que nunca somaram. Porque tava no fundo do poço. É porque a porta tá ligado, mano. Eu deslizo e eu danço igual a música. Eu só lanço o passo, o coração não marca a face. Se eu não ter rap no poço, eu não faço isso pro puce. Tô, tem que ficar tranquilo, parceiro. Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi. Você pode falar o que você quiser. É que o fundo do meu poço vale mais do que ter o Audi. Tá ligado, meu parceiro. Por isso agora, mano, eu tô na batida. Realmente pode inverter o poço. Porque eu tô no topo, todo dia, a gravidade é invertida. Você tá no fundo do poço, tá melhor. Então vamos completar a rima. Você tá no fundo do poço, não valoriza. Então não puxa no balde quando tiver lá em cima. Já é? Você tá ligado, essa é a prima. A agulha é muito dolo e tá ligado, é muito feio. No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro. E o meu dedo no meio. Nossa, que incrível. Mas prova que hoje você é capacho. Realmente o balde quando tiver lá em cima. Eu não vou precisar, porque o corpo do perigo vai estar embaixo. Mas nem tem no meu parceiro. Eu vou chegando aqui agora, mano. Hoje eu causo a morte. Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris. Porque eu nunca contei com a sorte. Eu não contou com a sorte. Tá ligado, mano? Esse é o pote. Dá sorte, tu tira o F e acrescenta o M. Porque hoje é o dia da tua morte. Tá ligado com as lança-fortes. Ele tá acelerado, ele tá na disciplina. Moleque, tu acaba de fazer 18 anos de idade. Para de dar com a J e encher a cocaína. Eu já vi você, que eu sou de SP. E hoje eu te mato como MC. Eu quem te ganho, eu nunca ganho a primeira fase. Eu queria pi, eu queria passar, eu queria vôo. Eu queria coisa fácil e chamei você. Você que se quando vem rimar. Você nunca tem nada pra dizer. Porque eu sei que você nunca fala nada. E tudo que fala pra mim é um crime. Não é a maquiagem que usa. Sim, a perda que fala que te define. É por isso que eu não te respeito. E o seu peito sempre que eu atiro. E realmente uma caminhada você tem. E eu até adivino. Só que não é questão de maquiagem. Porque eu, mano, tive que começar. E é por isso que eu posso afirmar. Já era palhaço sem se maquiar. Eu já era palhaço. Esse mano, olha, pego ele. Tenta mais, ele tá que roubendo um eco. Ele desafiou o Samuel, falando que é fácil. Por isso o cara é negro. Demorou, irmão. Agora você apanha. Porque seu gancho não consome. Outros percam em um palhaço. Quem sabe que é palhaço? O que faz aqui é sujeito homem. Eita! Seu rato fica debaixo da sua. Cusão! Você acha que eu pego pra você? Porque você é vacilão. Não, eu uso maquiagem. Demorou esse mano, eu vou matar. E você? Não usa, nunca vai usar. Não fica bonito nem se você usar. Você quer um delineado pra ver. Se vai te ajudar. Não, tá, mas eu acho que não. Mas eu vi que cê tentou atacar. Calma, irmão. Sabe que eu faço um verso? Isso é faixa de casa. Sim, você me viu começar. Respeita quem foi que ensinou essa caixa. Bate calma aí, família. Eu não tô tendo rima, eu vou perando rima. Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade. É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio. Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade. E você pode fazer o que você quiser. Mas pra que tu nunca se você vai tirar do pódio? É sempre assim a ironia do humano. Primeiro prega o amor. Ganhou, vou pegar o ódio. Isso que é moda. Mano, o que seria o pódio? Eu preguei amor, eu preguei dor. Foi por amor, não foi por pódio. O amor, ele tem duas faces. Entendeu que a parada? Não são danca froncha. Falou de amor, mas eu falo de ódio. Eu sou bandoso, mas eu não sou trouxa. Você é o dois. Preprovou, parça, não deixo pra depois. É que eu vou fazendo esse verso. Eu tô desperto e vou provar que você é feijão com arroz. Você quer rir com a bola que tem duas faces. Aí, meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas. Você tá falando que você tem duas faces. Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas. Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas. Foi quando eu botei na cara e você é verdade. Eu posso falar de amor, não vou falar de ódio. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca, sabe por que é que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boquinha e fecha meus olhos, eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando. O que eu não sei é o lino. Por isso mesmo, perta a bolsa prepotente. É que você fecha o olho, tudo bem, barreto. Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Você fala que o que importa é somente a personalidade. Olha, tá feliz. Outra hora, você tá triste. Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim. Ei, isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu sair da minha rua e me abre minha boca. E me dá por linha nessa cidade. Essa é a caparada. Um dia o olho vê, o coração não sente, pode pá. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento. Eu tenho que entender o que você fala, meu irmão. Por isso que a minha rima não tem coração. Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração. A minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto. E é por isso mesmo que tem futuro completo. Joguei palavras ao vento. Aqui o bicho faz curva. Só que se fodeu, o papo é reto. Essa é a caparada. Entendo a quebrada? É o poder da palavra. Não o meu estilo. O meu estilo é fazer minha rima. É falar de ódio ou falar de vida. E no final, Natal lino. Essa porra é sem corte, pouco e salvou do perigo. Essa porra é sem corte, nasceu a vários amigos. Essa porra é sem corte, contigo eu não me intrigo. Esse MC é sem vida, depois de trocar comigo. Então, não adianta que eu corto sua garganta. Depois te atropelo, só rima e não me espanta. Só dois dias seguidos. Não é não, OMC. Me desafiou, mas o resultado não vai se repetir. Porque eu não deixo. Aquecei desfecho, mato fora do teixo. Mas quando é seu, ganha folhinha. E vou pra casa que eu joga um Playstation. Vou ficar de boa, tomar uma dose. Porque aquecei neurose. Mano, eu tô tranquilo. Ganhei a temporada. Nada vai roubar minha brisa na norte. Ô, lá na roda. Sua brisa na norte. Pode crer, ele é muito fraco. E ele tá pensando que é forte. Eu não sou um passarinho. Mas eu tô ganhando asa. A temporada é sua. A folhinha na minha casa. Ano passado eu desafiei. E dei dois a zero. Foi ontem, do Ana Rosa. É o que eu espero. Você sabe que aqui, você não engana. Esse ranking você só ganhou. Porque eu já posso achar que eu sou um baú nessa semana. Se não, você sabe que esse ranking não era seu. Ele tem meu conto com a grande desafiei. Geral percebeu. Desafiei você. E você reclama. Ganhar pra você é um dia comum na minha semana. Calma, calma, calma. Você vê eu falar, truta, que eu tô de chapéu na minha frente. Só que, mano, você nunca foi um oponente. É melhor do que tá de truta eternamente. Você tá entendendo como eu faço, camarada? Porque agora eu vou te mandando um rap de nubral. Você falou até de mel, mas em tela de abelha. Aquila abelha é rico, menos pau. É daquele jeito que agora eu já te mato. Mano, engatilha e pangue, pangue, pangue. Tipo, Real Madrid, o elenco do merengue. Você nunca ouviu um rutengue, tem. Tá ligado, meu parceiro, por isso se arruma nada. Eu já tiro a terra do eixo. Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado. Tá passando truta até a mão no queixo. E agora eu já te decapito. Mano, porque eu tenho um livro abrito. Tô livre de árbitro e eu te mato rápido. Você fica pálido. Até porque sou neurônio hoje eu rapito. Então, rápida. Porque eu faço uma boa improvisação. Pra mim você é um sem noção. Você só não põe a mão no queixo. Porque eu botei o seu queixo no chão. Aí, já era. Meu truta, cê falou do ministro ou da fazenda. Então me compreenda, aprenda. Eu vim pra matar porque eu administro a fazenda. Aí. Vou acabar com esse porco. Com o papo que é torto, mano. Não importa. Cê sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa. Sabe que isso é previsível. Mano, o que eu passo é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda. E MC que baixa o nível. Aí, você não desenrola. Sabe muito bem pra você que meu truta volta. Só enrola. País de baixa renda. Você bate o nível, paga demais, abaixa a bola. Ei. A churrasa só tá começando. Sabe truta que eu sou underground. Cê falou de convocar. Então vou responder você, mano. Eu vou terceiro round. Todos meus ombros. Tiro tudo o peso da minha costa. Prova o foco da consciência. Eu não tenho muita inteligência. Tô no barrado. Se eu tô na batalha, eu não tenho a sequência. Tô com o adota. Tô com o idiota. Hoje ele capota. O copa tá por cima. Essa é a batalha da morte. E esse coach. E o adversário se enrima. Com pena. Tipo a batalha de nada a mão. E o tubarão como fofinho. Carrinho. Foi empurrando você pra cair. Não se precipita. Mas nesse caso você vai cair sozinho. Hoje eu ganhei do cantinho. Não tratadinho. Já ganhei do ralos. Mas o meu consciente. Já ganhei do ajota. Rimando. Na gastação. Se tiver algo mais completo. Dos que eu me apresente. Eu me adapto a qualquer tipo de rima. E hoje eu sou a planta viva. Então eu espero que você consiga gastar sua criatividade. Não somente sua saliva. Se eu tô desprotegido você me cobra. Se eu tiver no erro você me cobre. Amigo é assim. E por esse motivo a gente sabe que descobre. Nada com nada com nada com nada. Você pegou minha dó e fez de sobra. Sua carreira é assim. Pegar o que eu faço fazer de exemplo é algo foda. Hakuna, 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 Matata. Por isso eu não sou cobra. Sabe que o Barreto chega aqui e te mata. Parceiro, eu não sou uma cobra. A diferença entre eu e você. É que eu fiz a sua cobertura. Você é um menino tolo. Você fala um bulo. Que eu faço a cobertura. Pode fazer a cobertura. Pega o bolo e cobertura. Eu vou ser o guri e o dopre. Comendo um miojo na minha cobertura. Com o Hakuna. Você é bonitosa. Sabe por que você não tá entendendo. Sem o papo de Hakuna, Matata. Não tem Javali porque ainda tô valendo. O Barreto te mata. É com a rima e não com o rifle. Claro que eu falo o Rato na Matata. Já vale e eu vou arrancar seu chifre. Essa é a parada. O Barreto faz a rima e o Baweb reage. Eu não tô na sua cobertura. Mas se quiser te convido pra beber na minha laje. Essa era a minha cobertura. Eu falando sobre laje. Mas a minha laje vai ser essa laje futura. Sobre uma compostura. O Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso. É, mas eu não tava comendo um inseto. Eu tava roendo o osso. E eu corroendo o seu pescoço. Porque minha rara. Eu apresento o Samara do fundo do poço. Essa é a parada. Você tá ligado que isso é guarda-mágua. Volta pro seu triplex. Você tem hidromassagem. E eu tenho a caixa d'água. Você tem a caixa d'água. Você tá forçando o assunto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser coerente. Pra não virar de fundo. Tem a Samara da história do poço. Tem a Samara deitada e da tédio. Mas existe várias formas de morte. Tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que eu fornei o assunto? Se você falar de pão. Eu vou falar da manteiga. Vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio. Falei caixa d'água. Sou inteligente. Agora eu vi meu mestre tremendo. Eu aluguei uma pena somente. Então rapaziada. Agradeço a você de coração pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5, Top 10. MCs. Todo dia vai ter vídeo novo. Aqui no canal. Rimasulo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.